O dia vai chegar, estou me preparando, porque antes vi No livro que lhe empresto e você não aceita a verdade ler Existe tanta gente por aí, as tontas sem se definir Na hora da balança o peso não alcança o que deve atingir Ei, homem de Deus, acorda é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração Ei, homem de Deus, deixe a incoerência, em sua conferência fale de perdão Quem você não conhece é que vai conferir se você passa ou não Esqueça o seu padrinho, pois lá não tem carta de apresentação O que vai influir é o bem que você fez ou deixou de fazer Existe em cada instante um livro importante, você não quer ler Ei, homem de Deus, acorda é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração Ei, homem de Deus, deixe a incoerência, em sua conferência fale de perdão Quem sabe se o juiz não foi alvo de risos quando aqui passou Sofrendo a indiferença, pagando tributos da classe ou da cor Quem sabe se você não vai se ver chorando a mais tirana dor E implorar baixinho aquela mesma ajuda que você negou A vida é uma escola onde o viver é o livre e o tempo professor Onde alguns são sábios, porém até hoje ninguém se formou A única certeza é que o dia do acerto já está pra vir Prepare a sua alma, pois na hora certa você vai ouvir O som de um instrumento que não se afina ao diapasão Virá anunciando sem segundo aviso a hora da razão Estou me reparando, estou lhe aconselhando, porque quero ir Você se nega a ler, erroneamente crê que a vida é só aqui Ei, homem de Deus, acorda é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão Ei, homem de Deus, acorda é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração Ei, homem de Deus, acorda é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração Ei, homem de Deus, acorda é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração